Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o tema será uma vaquinha feliz com copos de leite. E para começar, pessoal, vou iniciar aqui utilizando a cor caputino, rústico e também o branco, pessoal. Lembrando, guia de cores na descrição do vídeo. Vou usar agora, pessoal, o pincel de número 8, a cor caputino e vou pintar aqui, olha, completamente o chifrinho aqui da nossa vaquinha, pessoal. Essa partezinha é bem tranquila, pessoal. Aqui é mais fazer o preenchimento mesmo. Vou deixar aqui bem certinho em cima do nosso risco, pessoal. Agora vou utilizar o rústico. Um pouquinho aqui na partezinha de cima também, pessoal. Puxo aqui, olha, desta forma. Agora, pessoal, vamos utilizar o branco. Vou tirar um pouquinho do excesso aqui, olha. Lavei o pincel, pessoal. E vamos passar um pouquinho aqui, olha. Agora lavo o pincel, pessoal. Para que fique mais suave. E com o pincel limpo eu venho misturando, olha. Vamos avançando aqui, ó. Movimentos circulares à medida que vamos avançando. Passo só um pouquinho aqui, olha, só para não ficar também tão forte aqui, o branco. E vai ficar desta forma, pessoal. Para o laço, pessoal, vamos pintá-lo inicialmente completamente com o vermelho vivo. E agora, pessoal, também, além do vermelho vivo, vamos utilizar o vinho, o preto e o branco também. Então, eu venho aqui, olha, opa. Já ia com o branco. Errei aqui, ó. Com o vermelho vivo. E vamos pintar, pessoal, aqui completamente o lacinho da nossa vaquinha. Feito isso, pessoal. Vou utilizar agora o pincel aqui, dê número 10. Você pode utilizar também o dê número 8, pessoal. Passo um pouquinho do vinho aqui, olha, nesta partezinha. Já venho misturando aqui. Bem um pouquinho na pontinha do pincel, pessoal. Coloco mais um pouquinho aqui. Deixa eu tirar aí um pouquinho do excesso para não ficar muito. Um pouquinho aqui também, nessa pequena divisória, pessoal, entre o laço aqui, ó. Puxo um pouquinho pra frente aqui também, desta forma. Já aproveito mais um pouquinho, pessoal. Passo aqui, ó, nessa partezinha do laço também. Bem pouquinho já venho misturando aqui, olha, desta forma. Mais um pouquinho aqui também. E vamos puxar aqui, olha, desta forma, pessoal. Venho puxando aqui. E vou utilizar só um pouquinho nesta partezinha do laço, pessoal. Bem pouquinho também. Ajusto ali o que for necessário. Desta forma. Agora, pessoal, vamos utilizar o branco. Tiro o excesso aqui em um paninho. E passo um pouquinho aqui também, olha, pessoal. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho aqui embaixo também. E depois vamos voltar, pessoal, só pra finalizar esse lacinho também, tá bom? Se você quiser, pode utilizar o branco diretamente também, não tem problema. E agora, pessoal, vou utilizar aqui a pontinha do pincel. Vem com preto. E vamos colocar aqui, olha, as bolinhas no nosso lacinho. Desta forma, pessoal. E depois vamos voltar novamente e dar o acabamento aqui no nosso laço também aqui da vaquinha. Essa partezinha é bem tranquila, pessoal. Vocês podem colocar de forma sincronizada também ou de forma aleatória, pessoal. Que se combinam ou de forma aleatória também, não tem problema. E assim, pessoal, ficou o nosso laço inicialmente. Agora vamos fazer aqui essa parte do cabelinho da vaquinha. Agora, pessoal, para fazer o cabelinho aqui da nossa vaquinha, vou utilizar o cinza chumbo, o preto e o branco também. E vou iniciar aqui, olha, com o pincel de número 10. E já venho preenchendo aqui todo o cabelinho aqui, olha, com o cinza chumbo, pessoal. Vamos fazer aqui certinho e já preenchendo completamente também. E agora, pessoal, após pintar aqui com o cinza chumbo, venho aqui com o pincel de número 10. Já venho aqui, olha, pessoal, passo aqui com o preto e vamos fazer aqui, pessoal, da mesma forma que eu fiz essa orelhinha. Vim com o cinza chumbo e aqui com o preto e um pouquinho do branco que vamos utilizar aqui também. Um pouquinho aqui na pontinha, pessoal. Vim com o cinza chumbo. E vamos puxando aqui, olha, pessoal. Vou usar um pouquinho aqui também, pessoal. E vou puxar desta forma. E agora, pessoal, vamos utilizar aqui o branco. Também com o pincel de número 10, mas vocês podem utilizar o de número 8, pessoal. Venho aqui, olha, tirei já o excesso. E venho passando assim, olha, só para dar um efeito aqui. De uma forma bem simples. E limpo o pincel e volto aqui, olha. Puxando, olha, puxando e nas demais direções também. Puxo para cá, pessoal, e para cá também, olha. Já aproveitando aqui o formatinho do cabelo. Sim, de uma forma bem simples, pessoal. E vai ficar assim, pessoal, agora vamos pintar aqui o rostinho da nossa vaquinha, pessoal. E vamos pintar completamente com o branco. Feito isso, pessoal, agora vamos utilizar o cinza chumbo também. Estou utilizando aqui o pincel de número 10. Passo um pouquinho do cinza chumbo aqui, olha. Nessa partezinha também, olha. Entre os olhinhos. Vou utilizar um pouquinho de branco para suavizar aqui ainda mais. Venho misturando aqui, olha, movimentos circulares. Pode ver que fica bem suave, pessoal. Só um pouquinho aqui na lateral, olha. Mais um pouquinho de branco para suavizar aqui, pessoal. E também aqui do outro lado. Um pouquinho de cinza chumbo, um pouquinho de branco, pessoal. E vamos ajustando, olha. 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 Venho aqui, olha, movimentos circulares, pessoal. E com o branco aqui também, pessoal, olha. Só para dar uma tonalidade acinzentada aqui, mas ao mesmo tempo tudo muito suave, pessoal. Aqui também, olha. 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 Também, pessoal, um pouquinho ali na parte de cima. Vou misturar aqui um pouquinho do cinza com o branco, porque aqui a tinta já secou, esse branco. Já secou um pouquinho, então vou misturar aqui, olha, para facilitar aqui. Olha. 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 Um pouquinho ali em cima. Olha. 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 Um pouquinho aqui nessa partezinha de cima também, olha, pessoal. Fica bem suave. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, olha, mas tudo bem suave, pessoal. Cuidado aqui, se passar, depois volta aqui com o preto e faz o ajuste aqui pra não ultrapassar tanto, tá bom, pessoal? Então, eu já vou utilizar o preto aqui e fazer o ajuste ali. Aqui, olha, que eu passei um pouquinho, então já venho aqui e já faço o ajuste caso haja aí necessidade, pessoal. Pra que fique bem certinho. Vou lavar o pincel, pessoal, e agora vou utilizar o rosa. Passo um pouquinho aqui na bochechinha, pessoal, o pincel D número 8. E vamos aumentando aqui, olha, movimentos circulares. Vamos deixar essa bochechinha bem rosadinha. E vamos lá. Vamos lá. Venho aqui com umas batidinhas só para não ficar tão marcadinho aqui também essa partezinha com rosa. Ainda com o pincel D número 8, pessoal, venho aqui, olha, e vou preencher essa partezinha aqui completamente com branco. Essa partezinha do olhinho, olha. 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 Vou utilizar também um pouquinho, pessoal, do cinza chumbo aqui e um pouquinho aqui também. Em cima do branco mesmo e já venho aqui, olha, dissipando esse cinza chumbo aqui para que ele fique mais suave. Desta forma, pessoal. Agora, para esta parte do olho, pessoal, vamos pintar aqui completamente com marrom. Estou utilizando aqui, pessoal, o pincel D número 8, tá bom? Então, vamos preenchendo aqui completamente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Vou tirar esse fiapinho. E agora, pessoal, feito isso, vamos utilizar aqui o terra queimada. E agora, pessoal, feito isso. E agora, pessoal, para essa outra parte, vamos pintar aqui completamente com preto. Lavei aqui o pincel. E agora, pessoal, feito isso. E agora, pessoal, feito isso. Desta forma, pessoal, agora vou utilizar aqui a pontinha do pincel, vou utilizar o branco. Esse tem a pontinha maior, pessoal. Então, venho aqui, ó. Faço uma bolinha maior. E agora, com esse pincel que tem aqui a pontinha menor, venho aqui e faço uma bolinha menor. Agora, pessoal, para a orelhinha, vou utilizar o branco. Também vou pintar aqui completamente, ó. Estou com o pincel D número 8. Preencho aqui. Preencho aqui toda essa partezinha, pessoal. Preencho aqui toda essa partezinha, pessoal. Feito isso, pessoal, agora com cinza chumbo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vou trazer mais um pouquinho aqui, olha. Fica bem acinzentado, bem clarinho, pessoal. Vou lavar o pincel, pessoal. E agora vou utilizar o rosa BB. E aí, ó. Obrigado. Obrigado. E agora, pessoal, vou lavar o pincel e vou utilizar a cor coral. Obrigado. Movimentos circulares, pessoal. Vou deixar aqui, olha, um pouquinho mais forte. Vou lavar o pincel, pego um pouquinho de branco, tiro o excesso ou em um paninho ou em um pratinho, pessoal, e passo só um pouquinho aqui, olha, bem pouquinho. E vai ficar assim inicialmente, pessoal. Já aproveito o rosa bebê e vamos pintar toda essa partezinha aqui. Vocês podem utilizar um pincel maior, que pegue uma área maior. Vou utilizar aqui o de número 10, que ele já preenche uma área maior, então acaba sendo mais rápido, pessoal. E agora, pessoal, vou voltar com a cor coral. E agora, pessoal, vamos lá. Movimentos circulares, pessoal, venho fazendo aqui, olha, o contorno. Tinta em apenas um lado do pincel, para fazer esse contorninho aqui, para que fique mais fácil. Caso você tenha dificuldade, vem com o pincelzinho zero aqui. E passa também, sem problema algum. Vou usar mais um pouquinho aqui, também. Vou centralizar aqui um pouquinho. Vou centralizar aqui um pouquinho. Lavo aqui o pincel, pessoal, vou utilizar um pouquinho de branco também. Já passo aqui, olha, em um paninho só para tirar o excesso. Vou passar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui também. E um pouquinho aqui também, olha. Vou lavar o pincel, pessoal, e agora vamos pintar essa partezinha aqui, olha. Completamente com preto. Estou utilizando o pincel de número 8. 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 Obrigado. E também essa partezinha aqui também, pessoal. E agora, pessoal, esses cantinhos onde o pincel não alcança, eu venho com o pincelzinho zero. E faço o ajuste necessário. Desta forma. E agora, pessoal, com o vermelho vivo. Também com o pincel de número 8. E agora, pessoal, com o pincel de número 8. Um pouquinho de vinho. E agora, pessoal. E agora, pessoal. E agora, pessoal, com o pincel de número 8. Tinta diretamente. Vou lavar o pincel. Só para podermos espalhar aqui um pouquinho. E ajusto com o pincelzinho zero esses cantinhos laterais aqui, olha. Para que fique bem certinho. E agora, pessoal, para fazermos o acabamento, vamos esperar a nossa pintura secar. Ou, se preferirem, podem vir direto, porque vamos contornar algumas áreas. Mas aconselho que esperem secar a pintura para que não corra o risco de borrar, tá bom? Se vocês acharem necessário, pessoal, podem reduzir um pouco mais o cinza. Vem com o branco e reduz um pouco mais, tá bom? Então, agora eu vou fazer o contorno aqui. Então, agora eu vou fazer o contorno aqui. Não precisa ter pressa nessa partezinha. Pode fazer com calma, com tranquilidade também. Então, agora eu vou fazer o contorno aqui. Então, agora eu vou fazer o contorno aqui. Só pondo aqui onde ficaram alguns pontos, pessoal, que ficou faltando. Vou aproveitar aqui, olha. E vamos repetir aqui da mesma forma, pessoal. E vamos repetir aqui da mesma forma, pessoal. Essa partezinha também, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E já aproveitando, pessoal, vamos fazer aqui esse contorno. Na aula anterior, pessoal, fizemos um contorno mais fino e já nesse vamos fazer um contorno um pouquinho mais grosso aqui na nossa pintura, justamente para facilitar para quem está aprendendo, pessoal. E mostrar como que a pintura vai ficar também. Vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Desta forma, pessoal. Já aproveitando também, pessoal, vamos fazer assim do outro lado também. E já vou aproveitar aqui, utilizar o pincel de número 8, o branco, pessoal, e vamos colocar mais um pouquinho de iluminação aqui também no lacinho, pessoal. Mas lembrando, olha, eu vou manter aqui agora e vou passar por cima aqui das bolinhas, olha. Só para ter um pouquinho a mais de destaque também. Desta forma, pessoal, olha. Estou utilizando aqui o pincel de número 8. E assim também, pessoal, eu vou fazer o contorno aqui desse outro lado, pessoal. E também, pessoal, venho aqui, olha, e faço uma sobrancelha. E por hoje é só, pessoal. Até aqui nossa vaquinha ficou desta forma. E para a próxima aula, pessoal, já vamos pintar aqui os copos de leite e também o sininho e o rabinho aqui e uma partezinha do corpinho também, assim como o da coleirinha também. E por hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. E eu agradeço imensamente o carinho de todos vocês que façam pinturas maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!